Oiê, estamos de volta com mais um vídeo, meu povo, como é que vocês estão? E o formato do vídeo hoje é diferente, como vocês podem ver, diretamente da minha penteadeira de milhões, como diria Camila. Camila é uma onda, mas que é a minha penteadeira de milhões. Misericórdia, vou vender, vou leiloar essa penteadeira. Então, eu trago hoje meus usados da semana, tá, gente? Foi uma semana fria, a semana que passou foi mais friazinha, onde me permitiu usar perfumes mais fortes, encorpados, e essa semana já tá sendo quente, então fica aquela variação de temperatura louca, né? Você fica sem saber o que usar. Mas eu consegui usar meus hidratantes, perfumes, alguns itens de maquiagem, acessórios também. Fica comigo nesse vídeo pra tu conferir tudinho, tá bom? Vamos começar por hidratante, gente? Eu não sei que mágica é essa que esse hidratante tem, Brasil, sinceramente. Esse aqui, ó, rotura todo dia, toda noite, chá de camomila e lavanda, gente. Sabe aquele último banho que você toma pra dormir? Pois é, eu sou viciada naquele último banho pra dormir, se eu não tomar, eu não durmo. E esse hidratante, eu já deixei pra ir essa função, sabe? Pra dormir. Porque, gente, ele tem algo que me faz bem, eu consigo dormir bem, eu fico mais relaxada, eu fico mais sonolenta. Ele tem um cheiro tão maravilhoso, tão reconfortante, sabe? Algo assim, bem inocente. Eu não sei se é a lavanda, não sei se é a camomila que faz isso comigo, que me deixa relaxada, simples assim. Parece aquele sonífero gostoso que você toma pra dormir. Não sei nem o sonífero. Aquele calmante, sei lá. Eu só sei dizer que esse hidratante, ele causa algo assim em mim muito, muito maravilhoso e eu me sinto bem com ele, tá? A textura dele é um pouco densa, é um pouco encorpada, sim, ó, parece um acetinado, né? Mas eu não me sinto pegajosa, grudenta, peguenta. A minha pele absorve e eu amo. E ele tá finalizando e Natura não faz nem ideia da obra-prima que ela lançou, né? Porque esse hidratante aqui, gente, é uma obra-prima. Eu amo demais. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Ó, usei também o Monoyagan. Essa semana foi de poucos hidratantes, tá, gente? Mas eu consegui usar um pouco, né? Foi mais de óleos. Eu até esqueci de trazer o óleo, tá lá no banheiro. Que é o meu paixão da embalagem azul, que eu amo, gente. Ai, como eu amo. E eu esqueci de trazer. Então, o Monoyagan, o único ponto negativo desse hidratante é que a pele fica um pouco esbranquiçada. Mas não seria um ponto negativo a ponto de eu falar que o produto não presta, tá? E rapidamente passa, a pele absorve e tá tudo bem, né? Então, o hidratante foi esses dois de Body Splash, que me salvaram literalmente essa semana. Que foi uma semana quente. Acerola e hibisco e capim-limão e hortelã. Gente, olha, os dois estão bem usados aí. Ambos de natura. Cheirosíssimos. Eu me sinto limpa também por muito tempo com eles. Eu amo, tá? Amo demais. Consegui usar até alguns perfumes fortes. Eu vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui é o Master of Purple, da New Brand. Olha essa embalagem, gente. Parece um tonelo, parece. A tampa, Brasil, olha. Esse perfume é um desbunde de tão bom. A tampa é bem pesada, tá vendo? O material é super fino, super bem acabado, né? O frasco é vidro, ó. Tá vendo? Master of Purple. É um perfume inspirado ao Alien, do Thierry Mugler. Eu não sou muito fã do Alien. Eu acho esse aqui um tiquinho mais leve, um tiquinho mais fresco. Tem uma abertura mais fresca. Então, eu consigo usar, tá? Três, quatro borrifadas em dias mais frios eu consigo usar. E é um perfume, como eu disse aí, é um desbunde tão bom, gente. Só que assim, eu preciso ser honesta com vocês, tá? Ele não é pra todo mundo, tá bom? Já vou logo avisando que ele não é pra todo mundo. Esse perfume é pra quem busca algo assim, diferenciado. É pra quem já está alcançando voos mais altos na perfumaria. Ou seja, busca por algo que causa impacto. Não tem medo de causar nas fragrâncias. Não tem medo de ousar. Usa mesmo, independente. Porque é um perfume, gente, que tem personalidade forte. Ele causa, ele é impactante. Então, pra você que, né, que tá voando voos mais altos aí na perfumaria e gosta de ousar, de causar, você precisa conhecer o Master of Purple da New Brand, que é inspirado a William, do Thierry Mugler. Muito poderoso. Outro perfume que é destemido. É um perfume que tem identidade. Muito maravilhoso. Esse aqui é o Hesed de Nuancieiro, tá, gente? É um perfume altamente precioso. É um perfume que vem com rosas fortes, rosas intensas. Eu diria que até rosas rebeldes, né? Que é o caso aí da rosa búlgara, rosa de maio. Acho que é a rosa búlgara, rosa de maio, rosa bourbon. Acho que é isso. São as três rosas mais fortes. E as três estão aqui, tá? É um perfume explosivo, sim. Nessa característica dos florais, explosivo. Que por onde você passar o seu rastro vai ficar. Eu diria que é uma bomba, gente. Esse aqui é uma bomba. É um perfume que tem ousadia. Ele tem a nota de mirra na base. Ele fica levemente com aquela pegada incensada, especiada. E isso traz todo um diferencial pra essa fragrância, tá? Muito maravilhoso. Mas é um perfume que também tem identidade. Ele é bem forte. Ele é bem marcante. É feminino, sim. É destemido. Mas é aquele perfume que se torna... Ele pode se tornar até teu fiel companheiro aí, né? Pra você que gosta de usar poucas borrifadas. Pra dar uma seduzida. Pra dar aquele momento da conquista. Ele pode ser seu fiel companheiro aí, viu, gente? Ele tem um rastro, assim, incrível. Como eu nunca vi. Um rastro altamente violador. É um perfume sinistro. No bom sentido, tá? Uma delícia esse Récid de Nuancielo. Se você busca perfume forte. Que por onde você passar. Onde você adentrar. Ele vai junto com você. O Récid é esse, tá? Muito perfeito. Muito poderoso. Outro perfume de Nuancielo que eu consegui usar também nesse friozinho. É o Trime. Olha o Trime como tá bem usado, gente. Esse aqui já vem numa pegada adocicada, ambarada. Com um toque de chocolate. Um toque de algo, assim, suculento. Sabe? Que delícia, gente. Esse perfume. Que delícia. Eu acho ele totalmente compartilhável. Pode ser usado por homens e por mulheres. E fica perfeito em ambas as peles. Então, ele já vem numa pegada mais ambarada, chocolatada. Parece um licor. Ai, que delícia. E por fim de Nuancielo que eu usei foi esse aqui, que é um recém-chegado também. Que é o Femicide, um dos meus favoritos. Perfeito. É aquele perfume de rica, se é que você me entende. E é aquele perfume que tem cheiro de sacolas de compras novas. Ai, meu Deus do céu, que loucura. Você vai passear, sai das lojas com os braços cheios de sacola. Aquele cheiro bom. Aquele cheiro bom de coisa nova. Aquele cheiro de dívida. Ai, meu Deus, que loucura. Que prazer. Eu sei que não pode, né? Tem que ter controle, mas é bom fazer compras. E esse perfume é altamente o cheiro de rica. Completamente o cheiro de rica. Que é inspirado ao Valéa de Parfums de Marley. Então, é Femicide perfeito, tá, gente? Outro perfume que eu coloquei pra jogo essa semana foi o meu... É... Lourde Lille Soleil. Gente, esse neném aqui é tão lindo. Esse nenenzinho é tão lindo. Totalmente fresquinho. Floral pro dia a dia. Sabe aquele coringuinha básico pra você tá cheirosa? Vai de Lourde Lille Soleil. E também tem o Lourde Lille tradicional. Vai na loja e experimenta e vê qual que você combina mais. Vê qual que combina mais com a sua pele, tá? Outro que eu usei foi o Glamour Diva. Foi uma semana, assim, bem divônica. E esse perfume tem tudo a ver comigo, gente. Olha, quando esfria, eu já uso sem problema nenhum. E eu amo esse cheiro. Olha como ele tá bem usado. Olha os frascos como eram lindos, né? Os frascos anteriores. Aqueles esquisitos que estão na loja do Boticário. A gente gosta da marca, mas de vez em quando eles pisam na jaca. Pisam na bola. Então esse aqui é o Glamour Diva. Uma pegada bem cereja, bem abarado. Um doce maravilhoso. É um perfume chique envolvente. Eu usei pra dormir e acordei muito cheirosa. Muito cheirosa. Mas num nível assim, sabe? Chamar atenção. De chamar atenção mesmo. Outro, Glamour Love Me. Esse aqui maravilhoso, gente. Olha, meu talquinho preferido. Olha como ele tá bem usado. Que delícia, meu Deus. E o frasco é a coisa mais linda. Olha, gente, eu particularmente amava esse frasco. Eu acho que jamais eu vou jogar esses frasquinhos fora, né? Vira itens de colecionador. Porque afinal de contas, temos esse pé na coleção, né? De colecionadores de perfume. E eu amo, gente. Olha, não jogo fora. E esse perfume aqui é lindo. Ele tem uma pegada talcadinha, bem maravilhosa. Fresca, limpinha pro dia a dia, sabe? Muito perfeito. Muito. Outro perfume que eu tô construindo uma paixão. É o Grapefruit Rosa de Mahogany. É da linha Águas Intensas, né? Que é o último lançamento aí. Fala pra mim que essa linha já existia na Mahogany. Que eles só trocaram os frascos e algumas coisas. Eu devo estar ficando louca. Porque eu nunca vi. Gente, eu comprei como lançamento. Se a marca estiver enganando a gente, eu não sei não, né? Porque quando é relançamento, eles especificam, né? Eu comprei como lançamento dessa linha Águas Intensas. Mas veio alguém aqui em um dos vídeos aí. Comentou que essa linha já existia e eu nunca vi. E olha que eu sou assida na loja da Mahogany. Mas eu nunca vi essa água, essa linha Águas, dentro da Mahogany. Se já existiu, foi bem lá no passado. Mas eu não sabia que tinha existido essa linha não, tá? Eu acho que essa pessoa confundiu aí. Ou melhor, vocês que estão aí, né? Que são assidas aí nas lojas da Mahogany. História em Mahogany. Confirma aí. Essa linha Águas Intensas já existiu na Mahogany, gente? Confirma que eu fiquei na dúvida. Mas, se existiu ou não, se você dizer que ela é linda, tá? Grapefruit Rosa. E pelo frasco, você já olha essa imagem linda. Bem clean, né? E já passa algo assim de cristalino. Algo que traz paz. Eu classifico essa água como uma fragrância elegante, fina. Embora se tenha um toque frutal, mas eu classifico ela bem fina, tá, gente? Não é uma água pra você causar. Pra você passar e o rastro ficar. Não vai. Ela não deixa rastro, tá? Pode ficar, pode se aquietar e que ela não vai deixar aquele rastro invasivo. Pelo contrário, deixa um rastro sim, mas um rastro natural, tipo nasce cheirosa. Então, é uma água maravilhosa que passa uma vibe de elegância e de limpeza também. E eu tô construindo um amor por ela. Enfim, algo assim bem profundo, sabe? Outro perfume que eu usei foi o 288 da Brandy Collegian. Que é inspirado ao Tiffany Love. Gente, que perfume lindo. O que que eles fazem que eles conseguem reproduzir o importado? Até a cor da tampa. Olha, a cor da Tiffany, né, gente? Olha, coisa linda. Esse perfume tem um cheiro tão verdadeiro, gente. Um cheiro tão verdadeiro. Nada sintético, sabe? Sabe? Eu ia falar, sabe. Nada sintético. É um cheiro verdadeiro. E acho que é isso que constrói toda essa sofisticação que ele carrega. Eu fico imaginando o original. Se esse aqui é maravilhoso, eu imagino o original, né? A saída dele foi assim, algo que me deixou meio na dúvida. Mas quando ele secou na minha pele, a performance foi outra. Ele fluiu de uma forma gostosa. Ele fluiu do jeito que eu gosto. E aí meu coração foi totalmente flechado. E agora eu tô querendo o Tiffany Love, o importado. Então, perfume lindo, calma, aconchegante, limpo, maravilhoso. Maravilhoso. Outro maravilhoso que tem cheiro de compras, sacolas de compras. Né? Você sai toda a série leve das lojas. Você vê que aquelas sacolas muito cheirosas. Não tem, gente? Ai, que maravilha. Esse aqui é o White Tea de Elizabeth Arden. Tem cheiro de Shopping JK. Tem cheiro de sacola de compras. Tem cheiro de lojas Em Martã. Já falei muitas vezes aqui no canal que ele tem cheiro de Em Martã. Por aqueles coordenados que a Em Martã tem. Aquelas coxas de camas maravilhosas. Tudo cheirosa. Não é cheiro de sabor em pó, tá, gente? É cheiro de roupa limpa. Roupa chique. Roupa de cama chique. É isso. Já falei várias vezes. Ele tem cheiro de Em Martã. Então, esse aqui é o White Tea. Um cheiro de chá branco maravilhoso. É um dos meus favoritos. Esse aqui também é outro. Um clássico do passado. Incrível. Mas que tá na modernidade ainda. Que é o C8 de Carolina Herrera. Que frescor gostoso. Que frescor elegante. Esse meu de CML, ele tá bem usado. Tá vendo, ó? Bem usado. Que a gente usa com gosto. E a embalagem é linda, gente. É um desbonde essa embalagem, né? Tem esse corinho aí vermelhinho. Bem cara de Carolina Herrera, né? É lindo demais. Então, esse aqui foram os meus perfumes. Vibe da semana. Perfumes hidratantes. Deixa eu compartilhar com vocês agora alguns itens de maquiagem. Gente, essa bruma aqui que eu uso antes da maquiagem e uso depois. É uma bruma da Pali Beauty, tá? Eu comprei por R$10. E ela vem assim, ó. Mas aí você agita, sacode, chacoalha. Porque tudo que tu pega na mão, amiga, tu tem que chacoalhar um pouquinho, né? Pra tu ver o resultado. Então, é uma bruma linda. Aí você vai dizer, sus, minha cara vai ficar dourada? Meu rosto vai ficar dourado? Não, gente. É só um glow. É um leve glow que ela dá pra pele do rosto. Pra finalizar a maquiagem e ficar bem bonita, tá? Então, não fique assustada, porque ela não deixa a pele dourada demais, né? É só um glow. Só aquele brilho radiante que parece que vem de dentro, sabe? Linda essa bruma. E eu paguei R$10. Ah, sus, mas R$10 não presta. Vai nessa que não presta. Os baratinhos também surpreendem, viu? De cabelo, gente. Eu usei dois olhinhos essa semana. Esse aqui, ó, é o Lux Cruation da Mendy. Que óleo chique. Que óleo luxo. Meu Deus. A embalagem é toda de vidro, tá? Esse aqui é um vidro fosco. Muito chiquetoso, gente. Eu amo esse olhinho. Eu amo esse cheiro amadeirado que ele tem, sabe? O cabelo fica assim, radiante. E aquele cheiro de cabelo de rica, né, meu amor? A gente fala assim, o pessoal pira, né? Outro olhinho que eu usei foi o Ecos Patauá. Tá bem usado, tá vendo, gente? Esse olhinho parece uma aguinha, ó. Não pesa no meu cabelo. E eu uso ele mais como um mectante. Pro dia a dia também, mas mais pra umectação. Porque ele tem a nota de Patauá, né? E o Patauá cheio de benefício aí pro cabelo. Eu amo esse óleo no meu cabelo. Natura fecha, né, gente? Fecha. E aí, o que mais que eu usei de maquiagem essa semana? Eu usei esse gloss. Que já tá aí pra baixo da metade, tá vendo? Aqui por fora é um acrílico, tá, gente? O produto em si é esse aqui, ó. Tá vendo a minha unha aí? Tá pra baixo da metade. E ele é transparente quando você aplica. Mas aí, conforme o tempo vai passando, né? Ele age conforme aí a pigmentação dos seus lábios. E deixa um tonzinho de rosa. Rosa bem saúde. Então, ele tá por aqui, ó. Eu amo. Eu amo esse gloss. E a embalagem parece um frasquinho do J'adore, da Dior, né? Eu fui presenteada pra uma amiga também. Amei esse gloss. Amo demais. Outro produto que eu usei, que é esse aqui, ó. O BT Plush. De Bruna Tavares. Que é dois em um. Esse aqui é na cor vintage. Eu uso como blanche, tá, gente? É dois em um. É blanche e batom. Mas como batom, eu não curto muito a cor. Mas como blanche, ele fica perfeito, tá? É um produto cremoso. Mas assim, não mancha, não fica borrado. Você pode espalhar com facilidade. E ele fica assim, um blanche lindo. Essa semana eu até usei. E alguém me pegou o token blanche que eu estava usando. E era o BT Plush, na cor vintage. De Bruna Tavares. Outro produto que eu usei também foi esse corretivo aqui, ó. Da SP Colors. É o Cover Up da SP Colors. A minha cor é A1. Gente, eu não sei o que eles fazem. Que tipo de rolo é esse que eles fazem? Porque eles compram, né? Tem um vizinho aqui chorando, o menininho. Eles vendem isso aqui por R$10, gente. Eu queria saber qual é o rolo que eles fazem pra comprar um corretivo tão bom, tão lindo. A embalagem é linda. A tampa de ferro, ó. E eles vendem por R$10. Eu acho que eles compram o estoque todo, né? Porque eu nunca vi algo assim tão, sabe? Maravilhoso. Aí usei também esses dois gloss aqui de Saras Beauty. Ele é lindo demais. Tá bem usado. Esse meu tá mudando um pouquinho a cor, ó. Porque eu acabo aplicando por cima de outros batons e ele vai mudando a cor um pouquinho, né? Mas ele tem muito brilho, tá, gente? Então usei esse. Esse aqui que é um dos meus showdós também. Olha que brilho lindo, gente. Saras Beauty Arrasa. É a mesma embalagem aí do Kiko Milano. Que custa quase R$100. E o brilho também tem muito brilho, tá? Usei também esse iluminador aqui, ó. De Too Faced. Ele é Too Faced. Esse meu é um ursinho. É um ursinho em relevo. Já tá quase saindo o brilho aí do urso, mas eu uso muito. Ele é aquele iluminador bem sutil, sabe? Dá só uma leve iluminação, um glow bonito. E olha a embalagem, gente. Fala sério. Coisa linda. Usei também essa paletinha aqui da Ruby Rose. Ó, criança. Para de chorar, pelo amor de Deus. Essa paletinha aqui é a Minty Mood. Gente, olha que coisa linda. Ela tem tons de verde, sabe? Para você fazer aquela maquiagem bem serística. Com tons de rosa. É lindo, gente. Eu não sei se a câmera capta. Olha. Olha o brilho. Ai, que linda. É a Minty Mood, tá? Olha. Se quiser dar um print aí para vocês confiscarem ela por aí em algumas lojas. E de acessórios que eu usei. Esse brinco aqui, ó. Eu apareci várias vezes essa semana com esse brinco. Mas como eu estava com o cabelo solto, né? Quase não foi... Quase ninguém percebeu. Mas eu estava com esse brinco lindo. Três corações. Lindo, né? E esses três braceletes aqui, ó. Que parecem três malhinhas. Parecem malhas. E elas esticam, tá, gente? Ó. Lindos. Lindos. Eu amo dourado. Eu amo dourado. Eu amo tudo que é dourado. Então foram os meus usados da semana. Me perdoe aí. As crianças... Tem uma criança chorando. Ele mora aqui no apartamento da frente. E a mãe desce ele. Acho que não quer descer ele. Ele chora para descer, né? Quem é que quer ficar em casa preso? Ninguém quer. Até as crianças querem sair. Querem dar uns rolê. Enfim, Brasil. Então é isso. Vou finalizando meus usados da semana por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá bom? E a gente vai se falando no decorrer da semana. Um grande beijo para vocês. E a gente volta a se falar mais vezes. Um grande beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.